E aí pessoal, cansados de tanta propaganda política, então se preparem que tem mais. Neste vídeo vamos trazer os piores ou seriam os melhores candidatos, os mais engraçados com seus discursos de alto nível. Não esquece de deixar seu like no vídeo, ativar o sininho e se inscrever no canal. Agora é a nossa vez, a vez dos vereadores do PTB. Kid Bengala, 14.033. Aqui não tem moleza, sou pau pra toda hora. Me dê sua proposta, votem Paulo Bosta, 17, 1, 2, 1, que te dou a resposta, Paulo Bosta, com o doutor Raul, que todo mundo gosta, 17, 1, 2, 1. Muda Mouru, não se esqueça, vote 17, 1, 2, 1, com o doutor Raul, prefeito 25, mudança com verdade, Paulo Bosta, empresário de merda. Olá, 33, 1, 2, 3. Olá, 33, 1, 2, 3. Olá meus roleitores, minhas roleitoras, eu sou o Rula, candidato a deputado estadual. E eu sou o Bola, suplente do Cagato Rola. Vote em mim, porque se Rola entrar, é com bola em tudo. E agora ele está aqui na condição de reeleição. O meu maior desejo era morar em Mirando da Serra, para votar no Cagado. Eu não moro aqui, mas eu estou transferindo para você de Mirante, essa responsabilidade de você votar no Cagado no dia 15 de novembro. O Cagado já tem toda uma experiência como vereador, é um lutador, um defensor do produtor rural e fez um grande sucesso como vereador. Aliás, é o seguinte, já está no terceiro mandato e não fez nenhuma Cagada como vereador. Então eu queria pedir para você, para continuar sendo o Cagado aqui em Mirante, sendo o nosso apoiador. No dia 15 de novembro, queria que você guardasse o número do Cagado. Número fácil e simples. É o 15650. 15650, esse é o número do Cagado. E eu queria fechar esse compromisso. Eu, você e o Cagado. Para que no dia 15 de novembro, você vote Cagado. 15650. Que merda, hein? Para a vereadora em Sagrada Família, vote na PICA 13013. Mulher guerreira de fibra e coragem. Prefeito Marcos, vice Sérgio, é 13. Sagrada Família, no rumo certo. E peço meu voto, 44-333. Agora chegou a nossa vez. Não sou de fazer, sou de falar. Aê! Aê, Buxinha! Vamos vir, não inventou a bola, hein, Buxinha? A verdade é que é para todos nós trabalhar, quem tem sua dignidade. Não sai daqui derrubando um em outro, não. Eu elegei o atual prefeito e vou elejar Cagado Vinaldo, na cabeça! Vocês que me conhecem sabem que o meu trabalho é duro. Aqui não tem terninho nem gravata. Aqui eu ponho a mão na massa. Kit, essa massa está muito mole. Eu quero ela mais dura. Ok, beleza. Aê, Kit, chegou a massa. Valeu, meu bom. Obrigado. Porque eu sou pau para toda obra. Estou chapado até agora com essa porcaria aí. Eu sou o Thiago Salles, o Gato Louco. Dia 15 de novembro, vote 19-555. Eu vou eliminar os ratos lá da câmera e abrir o prefeito 19. Oi, gente! Meu nome é Cláudio, conhecido como Dinho Papacapim. Nasci de criado na China Bebedouro e conheço de perto as dificuldades por conta da mal administração do dinheiro público. E quero representar você na Câmara dos Vereadores. Trabalhar e fiscalizar o recurso da nossa cidade. Tá cansado de político ruim? Vote no Papacapim. 55-999-55-999 Quero 10 mil votos para comprar uma Honda e um Honda Civic. Mas o que der para fazer, nós devemos fazer. Efraim, 25-780, com o Fabio Sato, 23. Três. Bom, eu não, é, não. É não, é, não. É sim, sim. É sim, sim. É sim, sim, sim. É sim, sim. Agnello, o número 3100 Eu quero voto, eu quero voto, eu quero voto Vota em mim, vota em mim, vota em mim Eu quero voto, eu quero voto, eu quero voto Vota em mim, vota em mim Para vereador, Batata, 43,900 Você está cansado da velha política? É hora de renovar Meu nome é Nair Ferreira, conhecida como Nair Bocuda Meu número é 51222 Só isso? Porra do caralho Tá esquecido, parceiro Agora é nossa vida, parceiro Vota aí, Zezinho Boladão 14,57 para ficar na mente de ladrão Tá ligado? Só um toque na jaca das polrinhas E de toda ela daqui bacana E um toque na jaca também de todas as meninas de São Luís Tá ligado, polrinhas Tá ligado? Sai votando aí, tá ligado? A gente não vota nem, parceiro Alguma coisa vai acontecer contigo Tá me achando feio? Feio mesmo é corrupção Feio mesmo é vender o seu voto Vamos fazer bonito Vote Zé Filho da Farinha Bentorradinha O vereador que não tem medo de falar a verdade Junto, vamos varrer a corrupção de Imperatriz Vote Zé Filho da Farinha Bentorradinha Meus amigos, eu peço o seu voto Pra votar Zé Filho da Farinha Bentorradinha Sou morador de Diadema Há 40 anos, sou ambulante aqui na região do centro E quero trabalhar para ajudar a nossa cidade Conto com seu voto Conto com seu voto para vereador Vote cabelo 12.222 Amigos e amigas do álcool Eu e minha assessoria, o golinho Elaboramos projetos que junto aos órgãos de transporte Beneficiará todos os cachaceiros 1. Construiremos na Avenida Melha Rosa Que é uma avenida cheia de bares A Bebovia Para a segurança de nossos bêbados Assento preferencial nos ônibus Conceito de 3 pontos Para evitar o transtorno de olhar para a cara do povo Ao se levantar da queda 3. Placa de advertência com aviso A 500 metros Bafômetro E 4. Regularização dos grupos de Liceca Sou o vereador Faísca com o número 51511 Vote certo e vamos beber Preciso do seu voto Sou Araripi Coutinho Fui eu que levei uma biblioteca para o conjunto Augusto Franco Preciso do seu voto Da sua força Porque é preciso ter coragem Aracaju nunca mais será a mesma Vote 222-24 Agora Agora dá Nanã do Galo Doido 14.013 Alô amiga leitor Aqui quem fala Ele é do sol O homem da matinha O homem do gato Pela primeira vez Estou saindo para a vereador Conto com vocês O meu número é 19.444 O homem do gato Solta o gato menino Olá minha gente bonita Eu sou Ana Bato de Rola E meu número é 24.024 Estou aqui para defender a classe das rapariga Essa classe sofrida Essa classe humilhada Eu estou aqui para defender você Que é motivo de chacota na rua Por ter pegado macho casado Macho dos outros Que muitas das vezes também apanha na rua Estou aqui para defender você Então vote em mim Ana Bato de Rola 24.024 Para mudar a situação das curas De todo o Brasil Em mim eu confio Você também tem que confiar Então vote em mim Ana Bato de Rola 24.024 Vamos mudar a situação das raparigas do Brasil Que muitas das vezes Apanha tem até motivo Então vem comigo Vem com Ana Bato de Rola Vote na Bicá Que não vote na Bilar A cuidar da dona Francisca Com orgulho Passei um ano Pessoas maravilhosas Pessoas que me tratavam bem Porque eu sou pobre Eles são ricos E eu tinha orgulho Eu comia na mesa com ele Deitava na cama com ele Não vá maldar Perdão Não malde Eu entrava Então quer dizer Mas Gente me perdoe Mas acima de tudo Eu acho Que nós temos Que mudar o cocal Não é que o cocal Também seja o fim do mundo Mas passa a administração Todos padecem Eu fui prefeito três vezes Eu sigo o sofrimento Mas também não roubei O tanto que esse aí roubou não Está entendendo? Esse é descarado Esse está afundando o cocal Eu posso até ter tirado Alguma coisa Dada para os pobres Porque a verdade Ninguém pode ser tão sincero Se eu não tivesse tido Tanto direito Então tido o preço Se eu fui preso Tem um motivo Então o que acontece Eu quero dizer para vocês Que mais político Que rouba Rouba para dar para o povo É difícil o cara Roubar para si Agora esse daí não Roubou para ele A maior mansão Da cidade de Coca-Cola É a dele Todo mundo conhece Sabe A família Ele não tinha Quando ele começou a política Ele não tinha Nem sequer uma caminhoneta velha Para usar E aí Em qual deles você votaria? KKKK Seu voto seria no Kid Bengala Paulo Bosta Ou no Papa Capim Deixe seu comentário Feito valeu Tchau 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 Tchau